Música Eu não sei escrever faxineiro, eu acho que é com x, faxineiro, não, certeza que não é, faxineiro, nossa Que é isso, diabo, tá todo mundo acertando, cara, eu me sinto burro, velho Sobretudo Puts Decoração? Velho, é legal que eu acertei, eu ganhei um ponto Um ponto, tá, um ponto Galera, tamo bem aqui, ó, a gente tá, ah, reiniciou, pelo menos, agora eu tenho chance de ganhar, galera Vamos ver se a gente ganha essa partida, vamos lá Vamos lá, a palavra é bonita Putz, como é que eu vou fazer uma pessoa bonita? Fazer uma menininha, vamos lá Aqui, ó, galera, tá, eu dei dica Beleza, dei outra dica, agora a gente vai fazer uma mina de cabelo loiro Vamos lá, mina de cabelo loiro, mina de cabelo loiro Agora a gente vai fazer uma mina bem sexo Agora eu vou fazer a boquinha dela, galera, a boquinha dela Aqui, ó, essa boquinha dela mó bonitinha Agora a gente vai fazer o olho, né? Uma mina bem bonitinha, bem exótica, né? A gente faz agora o dela E como é que eu vou provar que ela é bonita? Pessoa que é bonita, né? Ela, eu não sei como é que eu vou fazer isso Ah, se eu for botar um vestido nela, né, mano? Vamos fazer... Opa, não, não, com essa cor não Nossa, que vestido... Não, não, Cauê Você pode parar com o YouTube e pode começar a desenhar, galera Olha o meu vestido Mano, ela tá muito bonita, por sinal, né? Agora a gente faz um... Tô fazendo, ó, uma bolinha aqui Tá saindo de todo, galera Bom, essa é uma menina, na minha opinião, bonita Né? Não Que bicho feio Deixa eu ver quantas pessoas acertou Eu sei que um cara acertou ali Dois eu vi, eu acho que acertou Quem acertou? Ah, acho que foi só duas pessoas acertou Eu acho, né? Beleza, tô em primeiro, galera O importante é que eu já tô em primeiro Beleza Vamos lá, vai Agora quem vai desenhar é o Capitão XXX Ele deu oito letras e a primeira é M Tá, macarrão A gente já escreve macarrão Não, não é macarrão Vamos escrever... Um M, por... Maçaneta Eu não sei escrever maçaneta Ah, é ma... Maçaneta Eu não sei escrever maçaneta Ah, é maçaneta com C Que vem maçã... Maçã... Ai, acertei Nossa, o cara me deu... É com uma cedilha Eu não sabia que maçaneta era com cedilha Galera, sim Muito português Não é muito bom Maçaneta, acertei Tô... Nossa, fui pra terceira agora Mas eu vou passar desse John Vou passar do John Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Tô sentindo que a gente pode ganhar ainda Beleza, primeira letra, ó Oito dicas D Ah, D, 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 D O que pode ser com D, 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 D Cara, que desenho exótico, né, velho Que desenho bonito, né, velho Que isso, cara Vestido Desmido Des... Destemido Dona... Dona cantina Dona da cantina Eu acho que ela ia escrever Nossa, faxineira com D Ela tá limpando, mas com D Des... Des... Desfregando Des... Não tem esfregando O que que ela tá fazendo? D Nossa, a Béola acertou Mano, essa Béola tá indo bem, velho Hã? Que que é isso? Galera, eu não sei o que é, galera Diarista Como pode ser diarista, cara? Não, é RG falsa agora Ai, meu Deus do céu Cara, eu nunca ia adivinhar Vai, RG Quantas letras? Ah, o cara não deu dica Fogueira Foguei... Não, não é fogueira Churrasqueira Churras... Não é churrasqueira Caraca Hum, churrasqueira, pintor Ai, que que é isso? Massa Telefone Telefone Ai, caraca, vai Aê, mas caraca, velho Galera, infelizmente tava muito fácil, velho Caraca, é ruim de escrever porque, mano Caraca, o cara tá com 41 pontos Filho da mãe, a gente vai passar Não, capitão, me espera, eu vou chegar em você A Bialia, agora é a Bialia Beleza, vamos lá, vai, ela deu alguma coisa Nossa, os caras Montanha, vale, os caras já escrevem tudo, né Mano, que que é isso? Árvore, árvore Não, não é árvore É coqueiro Coqueiro Praia Praia, aê Tamo em segundo, galera Tá, vamos em segundo, galera Galera, eu comerei Por 10 segundos, velho Caraca, velho, nossa, o RG falso já me passou O capitão tá em primeiro, Bialia Nossa, velho, eu tenho que acertar, velho Tem que acertar agora O Johnny vai, o John, né, não sei 10 letras Tá, tem C no meio Bicicleta Não é? Não é? Não, não é bicicleta Caraca, eu jurava que era bicicleta, galera Nossa, o cara tá desenhando bem, né Eu não sei nem o que é, né Mano, a RG já acertou Eu não tô acertando, galera Não, que isso, cara Que isso, cara Galera, era brincalhão Ah, eu tô perdendo só pro capitão, galera Só tô perdendo pelo capitão Nossa, ah, tem o chat também Vamos ver, ó Quem tá escrevendo agora é a beula Vamos lá, beula Janela Nossa É 15 letras, velho Que isso? Ó, galera Tipo, 15 letras, prisão Grade, jaula Tipo, com 15 letras Caraca, como é que... Mano, esse capitão é muito bom, velho Alguma coisa com chocolate, eu acho Parece um chocolate, velho Que isso, cara Que isso? Deixa eu ver se a galera não sei o que tá falando Mano, eu não tô acertando mais nada, galera Que que é isso, velho Choco-late Não é chocolate, né É chocolatado Ah, não é chocolatado? Chocolate? Ah, eu não sei O que que era? Chocolate branco Ai, que droga, velho Eu errei por muito pouco Eu errei por branco, galera Mas não tava... Eu não sabia que era tudo junto Caraca, minha vez de desenhar Ah, fácil Carro Beleza, galera Vamos desenhar um carro Só pra fazer... Mano, muito fácil Ó, a galera vai acertar, mano Não tem como Aí, já acertaram, mano Já acertaram Porque tá muito fácil, né, mano Ai, caraca Aqui, né Um carro tem que ter, mano Tem que ter... Tem que ser bonito, né, galera E agora a gente faz... Sei lá, mano Vamos inventar agora um carro Tá, isso é um carro Beleza Ó, isso pra mim É um carro, né, galera Isso pra mim é um carro Vamos pintar ele agora Nossa, eu pintei todo o brinquedo Tá, a galera já adivinhou Importante que a galera já adivinhou, né, velho Nossa, já era Nossa, boa, boa Vamos fazer de novo, galera Vamos fazer o desenho de um carro Caraca, velho Como é que os caras não entendem que isso é um carro, velho Caraca Não, tá muito... Não, galera Perfeito, né Isso é perfeito Deixa eu ver se todo mundo acertou É, todo mundo... Acho que todo mundo acertou, galera É É, só a última galera que não acertou Mas... Galera, pulei, mano Falta... Eu tô três pontos Do Regi Falso Pelo menos eu quero ficar em segundo, né Pelo menos Sete letras Sete letras Tá, agora é o capitão que responde Agora é o capitão M Já começamos com M Maratona Maratona Não é maratona? Maluco, não é? Que isso, velho Nossa, galera Ele tá pensando em... Cara, que que é isso, velho Caraca, velho Como assim? Mendigo, galera Mendigo Caraca, velho Nunca que isso ia ser um mendigo Nunca, cara Desculpa que tava muito... É, não Até que o cara desenhou bem Eu tô falando isso Mas acho que o cara desenhou bem Agora, galera, vamos jogar a última Já que eu não vou conseguir passar Eu vou tentar só passar eles daqui, ó Vamos lá, vai Vamos ver que que é isso aqui Tá Isso daí é um... Sapo Certeza que é sapo Certeza Não, não é sapo Sapo Ai, meu Deus Eu escrevi errado, velho Não Bom, galera Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo de Gartic Se você quiser mais episódios Desse... Sei lá Deu jogando aí Mais episódios jogando Gartic Deixe seu like Porque quanto mais like tiver Mais rápido eu trago vídeos de Gartic Essas coisas Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Um grande abraço do cabelo Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau